Eu sou congadeira e venho falar hoje da congada. O nome congada vem da origem da nossa mãe áfrica no Congo. Falar nela é falar em nome dos pretos velhos. A gente usa os termos pretos velhos na religiosidade de matriz africana, mas no momento que vieram a ser escandidado no Brasil. E dançar o Congo é remeter a essa ancestralidade. É lembrar de todos os nossos antepassados. Quando você vê uma congada na rua, muita gente tem a curiosidade de perguntar quem é esse povo. É o povo negro, é o povo de origem da vida africana que estão a celebrar e festejam. E muitos que viram a congada, quando vêem as vestes coloridas, tudo tem um significado. As vestes têm um significado que remete ao nosso povo da África. Os instrumentos que significam a gunga, aquele material que você usa no pé, que o povo chama de chucalho, representa as correntes, o barulho que fazia as correntes. Esse aquário significava as peneiras na colheita. E os tambores, que quando um congadeiro ouve o som do tambor, ele entra como se fosse um transe. Ele volta na celebração que acontecia nas senzalas. E essa cultura foi passada por uma festa de negros. Era uma festa que todos são convidados a fazer a celebração. Celebrar a vida, agradecer a Deus, a natureza, agradecer pela saúde, pela vida, pelos que passaram por nossas vidas, pela honra de sermos negros, pela honra de sermos seres humanos. E hoje a congada é aberta a todos e todas. E ser congadeiro, e ser moçambiqueiro, a gente fala que é ser alegre. Outra coisa, na congada nós temos catupé, é um ritmo dentro da congada. Nós temos marinheiros, nós temos o Congo, os congadeiros, e também temos o Moçambique. Hoje, a gente ainda fala que ser congadeiro é respeitar a ancestralidade do nosso povo. É viver de forma alegre.